Especialistas acreditam que a união entre educação e tecnologia seja determinante para melhorar os índices do país nas próximas décadas. Com problemas na educação infantil e índices preocupantes nos ensinos fundamental e médio, o Brasil mostra pouca evolução na qualidade de preparação de crianças e adolescentes para a vida adulta e o mercado de trabalho. De acordo com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, há no país mais de 35 milhões de estudantes matriculados nos ensinos fundamental e médio, porém, mais de 7 milhões possuem dois ou mais anos de atraso escolar. Tendo como base a declaração de Incheon, adotada por membros de 160 países, especialistas acreditam que o uso da tecnologia seja importante para alcançar uma educação inclusiva e equitativa até 2030, tanto como infraestrutura quanto instrumento de auxílio nos estudos. Para Emílio Munar, o diretor de desenvolvimento global do Instituto Ayrton Senna, que organizou a Expo Edutech em São Paulo, a tecnologia tem um papel específico no desenvolvimento da educação. A tecnologia não deve ser encarada como um fim, ela deve ser utilizada como um meio para que você atinja potenciais, principalmente potenciais de desempenho de cada um desses alunos, que tem como objetivo, através da tecnologia, você desenvolver habilidades sociais desses alunos, habilidades e competências que são necessárias para o século XXI. Emílio Munar destaca como principais habilidades o desenvolvimento em equipe e o pensamento crítico. Alexandre Campos Silva, Head do Google for Education no Brasil, acredita que o grande desafio seja preparar os professores. A meninada nasceu digital e está muito confortável, né? Então, acho que o grande desafio hoje é como ajudar as secretarias a planejarem projetos, tanto da parte de infraestrutura, como a parte de plataformas e formação dos professores, para que isso possa chegar na sala de aula, que a escola possa tornar-se mais atrativa e melhorar a ensino-aprendizagem. Alexandre Campos Silva pontua que já existem plataformas gratuitas que podem ser utilizadas por escolas públicas e privadas no Brasil. O gerente de programas acadêmicos da Microsoft, Daniel Maia, ressalta que investir na integração entre tecnologia e educação é investir em crescimento do país. A educação é algo que vai transformar, é um meio, né, podemos dizer assim, que ajuda a transformar a educação como um todo do Brasil. Formação, mão de obra, empregabilidade, geração de riqueza, entre outros pontos. A educação é um meio fundamental para o crescimento econômico do Brasil, desenvolvimento e protagonismo em toda a sociedade. Hoje o grande ponto é como nós temos boas práticas públicas de acesso, inclusão, a tecnologia e a educação como um todo. Para Daniel Maia, um dos principais desafios é tornar a tecnologia acessível dentro dos espaços educacionais. De acordo com o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, há espaços de informática em mais de 80% das escolas públicas, mas pouco menos de 60% dos locais são efetivamente usados.